CIDADE NO BRASIL A Esparta para o Espoio em seguida, e as duas 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 seguintas de uma vez. Não, pretos, tão pretos, como é que é possível? Se terem cheio de liso ou o que é aquilo, alguns bocadinhos daquilo metem-nos no lixo. É, mas não mentira. É, mas não mentira. Não é. Mas o gato da merda teve ali farto. Ou depois eles, as mães carregam coelhos, levam-nos para outro lado. Depois quando aparecem, já são grandes. Às vezes depois, quando aparecem, olhando-se para a gente, olhando-se quatro e cinco. Sabe o quê? Vão comer a comida do mecão. Vão comer a comida dos gatos ali, dos vizinhos todos. Os gatos. Vem logo. Pessoal, chame lá. Andam com a barriga, cheia por esplana. Dentro eles vão... A Sónia já está ali, né. Já está ali o Duarte, porque é o ambiente deste… Vamos lá. 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 Vamos lá.